Música Estimados amigos ouvintes pela internet, nós gostaríamos de transmitir a você, ouvinte, a mensagem da Palavra de Deus. Neste momento nós vamos ler um texto e gostaríamos que você estivesse refletindo sobre o mesmo. O texto encontra-se em Romanos capítulo 5, versos 11 e depois versos 17, onde a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz o seguinte. Verso 11, 12 Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, por isso todos pecaram. O que isso quer dizer para todos nós? A Palavra de Deus está referindo-se a Adão, aquele primeiro homem que Deus o criou. E Deus colocou uma responsabilidade muito grande sobre Adão, para que ele viesse e a responsabilidade foi sobre se ele obedeceria a Deus ou não. Então Deus colocou duas árvores no jardim com as demais que haviam ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus deixou Adão livre para tomar a sua decisão. Qual foi a escolha de Adão? Ele desobedeceu a Deus comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então foi a desobediência de Adão que gerou o pecado no homem. E a Palavra de Deus tem algumas explicações a respeito de pecado. Ela fala que o pecado, no capítulo 3 de Romanos, verso 23, gerou a morte. Morte tem três significados. É separação, separação física, separação espiritual e separação eterna. Então essas consequências vieram por causa do pecado da desobediência de Adão. Se continuasse desta maneira, não haveria salvação para nenhuma pessoa. Porém, Deus, como é bondoso e misericordioso, quando o homem desobedeceu desta maneira e o pecado passou a todas as pessoas, Deus providenciou um meio para libertar o homem do pecado, da condenação eterna e da morte, vida espiritual eterna. Deus é tão bondoso e misericordioso que a Palavra de Deus, no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 5, verso 16, a Bíblia nos fala o seguinte. E não foi assim o dom da ofensa por um só homem que o pecou, porque o juízo veio por uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito de muitas ofensas para a justificação. A Palavra de Deus está nos dizendo que no momento em que Adão pegou, ele separou o homem de Deus. Porém, Deus, para ligar o homem novamente com ele, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para vir a este mundo, para tomar o nosso lugar de pecador, separado de Deus, para nos unir novamente com Deus. E a Palavra de Deus, como fala que o salário do pecado é a morte, continuando no verso 6, no verso 23 do capítulo 6 de Romanos, A Palavra de Deus diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui, Deus resolve e soluciona o problema do homem. Ele enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sendo sepultado e ressurreto ao terceiro dia. Dessa maneira, Deus nos dá a salvação eterna em Jesus Cristo, nos livrando da condenação que Adão trouxe sobre a humanidade quando desobedeceu a Deus. Estimado ouvinte, que a Palavra de Deus esteja falando ao seu coração neste momento. Abra o seu coração para entender o plano de Deus para a sua vida. Nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, onde a Palavra de Deus nos diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estimado amigo ouvinte, você quer ter a vida eterna com Deus, não quer ser separado de Deus? Receba a Jesus Cristo como o Salvador pessoal de sua vida. A Bíblia fala um pouquinho mais, João 14, verso 16, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por Jesus Cristo. Então, estimado amigo ouvinte, Jesus é a solução para o problema do pecado do homem, para aquela herança negativa que recebemos de Adão, nos condenando para o inferno. Jesus veio para nos libertar dessa condenação eterna. Finalizando, gostaríamos de dizer o seguinte, João, capítulo 1, verso 12, a Palavra de Deus diz, Mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estimado amigo ouvinte, você quer receber a salvação na pessoa de Jesus Cristo? Recebam como seu único e suficiente Salvador. Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versos 9 em diante. Preste atenção, amigo ouvinte, no que a Bíblia nos fala neste capítulo. Ela diz o seguinte, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Estimado amigo ouvinte, tome essa decisão. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai lhe dar a vida eterna. Você vai tornar-se um filho de Deus. Que Deus o abençoe. Deus vai ser um filho de Deus. Começa, Jesus. Deus vai ter a vida eterna. Deus vai ser um filho de Deus. Deus vai ser um filho de Deus. E a vida e a vida e a vida e a vida. Do you know I am feliz? Deus vai ser um filho de Deus. Amém.